Eu sei, cansa da moda, eu sei, cansei de ser... A cantora tá agora fazendo parceria com ele, um toquinho. Verso encantado, sei, meu namorado é rei, nas lendas do marido. Eu tô aqui, né? Eu gosto de um som, que tava voltado. Eu gosto da estrada, só gosto do ar, tenho a minha mala me acompanhar. E de longe leva, só pra me ouvir, ou não faz, me nego a seu mesmo fim. Eu me fiz na guerra, por não saber, que essa dela encerra meu perigueiro. E jamais ter vida no meu caminhar.